oi todo mundo fala aí tudo hoje a gente tá aqui para um vídeo que bastante gente pediu já tem um no canal e hoje a gente vai fazer este daqui experimentando esse sorvete aqui como que é o nome? Garigari, então achei ela me pediu, o Nandinho me pediu, teve mais outra pessoa que não falou esse Garigari mas falou um outro mas então vamos experimentar alguns sorvete aqui do Japão, esse sorvete é bem baratinho aqui, tem uns assim ó, esse aqui é mais caro quando é tipo edição especial, mas esses aqui a maioria é nana juan, 70 ienes, que eu vou colocar o valor em reais aí para você então é isso, também para quem quer mandar um beijo, Juliana, para a baby Ana Júlia que fez aniversário mas agora o criador já está aparecendo manda beijo para ela então vamos começar, vamos mostrar os sabores, esse aqui é de Sakura Sakura Mochi Sakura Mochi é um docinho aqui, olha se eu souber, eu tinha gravado aquela vez lá no parque lá esse docinho aqui, não sei se vai dar para ver então temos esses, mostra o seu, Duda, o que que é Dessa laranja aqui ó temos aqui de Coca a figura esse aqui de Choco fonde de chocolate Chocram esse aqui dessa batatinha roxa aqui e acabou? são quantos? esse, esse um, dois, três taram seis, seis né então olha aqui levanta o seu mais um pouquinho, Duda então vamos começar o vídeo experimentando gari gari vai, começa aí você, qual você quer? essa aqui é olha então abre e mostra olha esse é baratinho que é mais gelo gelo com um, deve ser com um suco só esse aqui, daí que eu vou mostrar no papel, vai comer esse é dessa batata roxinha aqui ó olha ainda o palito pode ser que venha premiado será que só a gente ganha um premiado? hum, tá com cheiro já da batata né ah, tem a batata dentro aqui é o doce de batata hum hum vamos ver agora vou pegar um pouco do doce hum 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 nossa, é bem gostoso mesmo tem essa batatinha aqui ó hum hum gostei então e agora eu vou abrir um eu vou querer abrir esse aqui esse é do meu esse aqui é tipo esses, como que é o nome desses clima aqui? aqui no japão no brasil eu não lembro o que que é repita apto também chucrame 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 esse aqui é do mais caro, acho que era 150 que eu paguei vem todos assim ó quadradão, vou morder chucrame parado, deixa eu ver hum 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 bom parece um pouco de gosto de café agora deixa eu pegar essa parte aqui de dentro hum 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 não achei que parece com com esse pãozinho que vende aqui não corrio né tem gosto de café mesmo café au re ? hum parece mesmo fica com gosto mais forte Do café Entre esses dois Eu prefiro ainda este daqui Que o da batata tá gostosinho Eu quero ver se eu ganhei ou não Vai, Duda, você agora Sacra, amor Vamos ver Um dia eu vou fazer um vídeo Só com os doces típicos daqui do Japão Pra vocês, se vocês quiserem Vocês escrevem embaixo Ah, esse também tem coisinha Não parece nada Esse também é dos caros Ah, um motinho, né Vou experimentar Feijão? Mame? Esse feijão doce aqui Deixa eu experimentar Ah, mas ainda não chegou a parte, ó Muito bom Gostou? Vou morder mais pra baixo pra ver Aqui, ó Mais ou menos Que o motinho É essa coisa de puxa-puxa Eu não gosto muito Eu também não gosto muito de feijão doce Puxa-puxa Gostou? Eu ainda fico com o de batata Agora é minha vez de escolher Hummm Esse aqui fundi de chocolate Fundi de chocolate Vamos ver Isso que tá apitando toda hora é online Da Duda Que não para E eu tinha falado a hora de desligar Mas como essa menina não obedece É que eu tenho um monte de amigas Do Danim Que é do Danim Que é do Danim Que é do Danim Então, esse de chocolate Esse bolinho aqui de chocolate Hummm Deve ter chocolate no meio Então vamos ver Hummm 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 Eu vou te lá mostrar aí Hummm Vem bem recheado Hummm 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 Gostei desse também Mostra a embalagem do Muito bom Hummm Hummm Porque Coca-Cola Tem muito mais Dois ainda Hummm Hummm Esses já são mais Do tradicional Esse é baratinho Como eu falei pra vocês 70 ienes Coca-Cola E só pra dar um Hummm E dente parece que tem raspadinha Tá vendo De coca Aqui é mais duro Mas dente é assim Igual raspadinha Hummm Melho Hummm Hummm Gostei muito Agora eu vou de acerola Agora eu vou de acerola Garigari com acerola Garigari com acerola Garigari com acerola Você esqueceu Ficou amendo Aqui tá duro Hummm Deve ser mais geloso Esse é mais gelos Por isso que é mais barato Esse é o de acerola Hummm Também Essa parte é mais grossa E dentro parece que tem a raspadinha Assim Gelinho mesmo Só Meio azedinho Esse Pode comer Hummm Como que é dentro Não dá pra ver Tá Nossa Esse é um pouquinho azedo Esse deve No calor deve ser bom Pega o seu último Duda Ele não tá tão quente assim Aqui né Mas o seu roupa tá quente O que Seu roupa tá quente Ah Pra gravar um vídeo Em clima de Praia Come aí o seu de Grepe Esse aqui é azedo Ih Toma Logo pra ver Ai Deus Então vai Cheiro Cheiro Hummm Aqui ó Hum O começo é meio azedo Mas ele pode até que não é tão Até que O calor deve ser bom Esse daqui No frio Melhor esses assim ó Com recheinho Isso aqui é puro gelo Mas Hum Também é bom Hum Qual você gostou mais? Eu Hum Vou ficar com um de chocolate Nossa o seu Esse aqui Fondant de chocolate Esse tá bom E o segundo eu também ficaria com o da Duda Esse da batata também é muito gostoso Eu queria achar mais Mas não achei tanto assim Então esse foi o mais diferente que tinha E o outro que tinha Acho que era de soda E de leite Mas não achei muito legal Então eu comprei esse Quando eu achar aqueles sabores mais punzinhos Aí eu faço um outro vídeo Então é isso Então o vídeo de hoje foi esse Se você gostou Não esqueça de dar o seu like Compartilha pros seus amigos Que gostam de ver as coisas aqui do Japão E se é a primeira vez que você tá assistindo Se inscreva Tem vídeo novos Quase três vezes por semana Então eu sou a Vera E essa daqui é a Duda Pra quem não conhece Então é isso gente Beijos Manda beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bye Bye